Música Senhoras e senhores, recebam no palco do Stand Up em Casa, Maurício Meirelles! E aí pessoal? Quarentena complicada, hein? É ou não é, hein? Tá que tá, né? Pois é, continuando aí o projeto de Stand Up em Casa, porque a única forma de eu ganhar dinheiro, não dá nem pra ser Uber. Né? Porque... Pode começar então? Antes de começar... Vamos passar um álcool gel aqui na mão. Que é pra gente... O Gabi não pega, a criança não pega. Põe álcool gel na mão. Pô, tá vendo o meu olho? Tá. Sabe o que eu tava pensando? E se tudo isso que tá acontecendo, na verdade, foi uma hipnose muito bem feita do Pyong em rede aberta? Porque às vezes ele hipnotizou, eu tava lá, Zé, Thiago Leif, vamos lá... E todo mundo tava olhando e na verdade... Tá tudo? Tá normal. A gente que tá hipnotizado. Às vezes é uma hipnose isso daqui. Às vezes você tá sendo hipnotizado e isso daqui nada tá acontecendo. Você tá nesse exato momento, numa terça-feira, assistindo o Big Brother. E acabou de sair a Gisele. Você não sabe. Não, é curioso, né? Porque a gente tá numa situação que a gente tá sem nada. Eu tô tentando entreter minha família aqui, de todas as maneiras, né? E hoje a gente vai ter a participação de Renata Albani, pra ajudar a entreter a família. Até porque, cara, as pessoas falam... Ai, agora que está com esse lance da quarentena, eu vou ficar o dia inteiro assistindo série. Você tem filho pequeno? Só tem uma série que o meu filho assiste, chama-se Mundo Bita. E um episódio. Ele fica vendo o da Fazendinha 36 horas por dia. Em looping. O algoritmo do Netflix acha que a gente é pedófilo. Fora que vamos jogar real. Tá difícil encontrar uma série que supere a realidade, né? Tem uma série que tá acontecendo que é um vírus criado em laboratório, depois que um chinês come um morcego, espalha pelo mundo. As pessoas não trabalham, ficam num caos na bolsa, estrelando Tom Hanks. É muito boa essa série. Não tem algo melhor do que essa série. Juro, se tivesse essa série no Netflix com essa sinopse, você ia falar Mano, que bobagem. Não tem como acreditar nisso. Vou ver Black Mirror, que parece mais real. Obrigado. Black Mirror é o que a gente quer ver quando você tá vendo o Mundo Bita. O pessoal tá preocupado com Olimpíadas. Pra que Olimpíadas? A gente tá vivendo uma Olimpíada já. Todo dia tá os números do Corona, né? Do tipo, o Brasil está quase passando a Itália. A gente tá vivendo uma Olimpíada muito mais interessante. Tá realmente, né? O Brasil tá quase chegando na prata. O Brasil tá quase ali. Toda hora eu vejo o gráficozinho, o Brasil é medalha de... Se o Brasil passa a Itália, eu acho que a galera vai se manifestar. Todo mundo, é Brasil! E aí vira ouro, porque passa a China, porque vai se manifestar. Então, veja, a gente tá numa Olimpíada. Eu posso participar desse vídeo? Você tá participando. E também uma Olimpíada todo dia. Uma corrida no supermercado. Ih, acabou o Vendê! Essa não é boa, não. Não, aliás, se o Brasil ganhar aí a medalha de ouro nas Olimpíadas dos Contaminados, mérito a Santos, né? Que revelou aí os nossos atletas de base, os idosos, né? Tão... Isso é boa, isso é boa. Porque o Santos sempre revela jogador. O Santos é um time que sempre revela jogador. Entendeu, Gabriel. Desculpa, galera, eu tô frio, hein? O pessoal tudo falando, ah, tô preocupado com os hospitais, né? Que não tem lugar nos hospitais. Eu tô preocupado com os hospitais em dezembro. Que o que vai nascer de gente em dezembro... Que as pessoas só tão trans... A gente voltou pra 1916. As pessoas tão transando e comendo. É isso, né? No caso, eu e da Emily só comendo. Porque a gente quer se preservar, só por isso. A nossa distração é jogar baralho. A pior coisa, não recomendo pra ninguém casado jogar um negócio chamado truco. Porque sua esposa sabe exatamente o momento que você tá blefando. Ela sabe. Ela fala, ele tá fazendo a mesma cara que ele faz quando ele fala que ele vai jogar futebol. A mesma cara que ele faz quando eu falo, quem é a Laricinha? É isso, copeta. Não sabe blefar. Não, e os casos agora não param de aumentar. E é engraçado que você começa a conversar com umas pessoas na internet. Ninguém dá o braço a torcer que tá tendo em alguns lugares. Tem algumas cidades que falam, não, na minha cidade não tem. A pessoa trata a cidade dela como se fosse uma menina que ficou grávida. A minha Patrícia... Minha Patrícia não é engravida, não. Gente, não. Não faria isso. Minha Patrícia, ela é católica. Ai, ela não faz isso, não. Gabriel. Eu acho que você perdeu. Eu tenho uma piada boa pra você. Chega aí. Cara, o Gabriel, ele sai no meio sempre. É, ele não dá... Ele nunca... Posso fazer uma pesada agora que o Gabriel saiu? Não, saiu totalmente. Ah, mas eu não vou ouvir essa daí, não. É, não. O alcool gel. Tá difícil encontrar o alcool gel. Quando você vê alguém com o alcool gel na rua, de duas uma. Ou é rico ou sabe fazer um bom boquete. Por isso que no show da Anitta aí, ninguém pegou o corona até agora. Por um motivo... Não, você aqui tá pensando besteira. Atou? É, porque a galera tem dinheiro. Machista, babaca. Por isso que o Brasil não muda. Porque você é machista. Aí, por que você pensou na putaria? Não, não tem dinheiro. Anitta, tamo junto. Tag. Tag não, hashtag. Hashtag. Toca aí, toca aí. Toca aí o negócio pra animar a galera. É Anitta, hein? É Anitta? É Anitta. Prepara. O importante é falar que a recomendação é não ir em lugar lotado. Estão falando, não vai em lugar lotado. O que a galera faz? Tá indo pra missa. Lotando a missa pra rezar pra não ter um vírus. Só que chega na missa e eles pegam o vírus. Que eles querem falar pessoalmente com Deus. Tipo, para com o vírus. Que eles vão morrer e vão falar, entendeu? Essa não foi muito boa, não. Não, pelo menos a gente tem entretenimento. A gente tem uma família. E quem é solteiro? Devia ter uma lei que podia estocar mulher. Pessoal estocando. Não, vou estocar aqui três meses e tal. Não? Falando em solteiro, a gente vai ter uma participação hoje especial com o mediante Renato Albani. Vamos lá, vamos ligar pra ele. É por ligação. Gabriel, vem aqui que o tio Albani vai fazer você dar risada. Vamos lá. Deixa eu ligar pra ele. Gabriel é viciado em ônibus aí, quem não sabe. Pessoal aí da aviação Cometa. Gabriel é viciado em ônibus, se puder fazer... Fala do ônibus. Não. Fala papai. Fala mamãe. Mamãe. Papai é mais difícil mesmo. Acho que alguém fez cocô. Não, não fiz não. Não. Você fez cocô? Acho que alguém fez. Como faz a roda do ônibus? Fala Renato Albani. E aí pessoal, tudo bem? Temos aqui a participação do stand-up em casa dele, diretamente de Vitória Espírito. Está onde? Eu estou fazendo show agora pra você. Estou na minha casa, como tem que estar. Você está em São Paulo? Estou em São Paulo, na minha casa aqui. Certo. E, infelizmente, não pode sair pra nada, né? Exatamente, não pode sair pra nada. A audiência aqui, ó. É, Gabriel, Emily, está o Pedro aqui no áudio. É isso. Vamos lá. Está o Uber aqui também. Eu falei alguns, mas ele não entende. Manda bala. Gabriel, presta atenção. Vamos lá. Hoje eu queria pegar uma mina, falei que eu fazia stand-up. Ela falou que não adiantava de nada porque não pode fazer show. Então eu mostrei pra ela três garrafas de álcool em gel que eu tinha. Ela está vindo pra cá transar comigo. Boa, aplauso, aplauso, aplauso. Aplauso. Essa foi o Renato Albânia aí. Foi boa essa daí. Vamos lá, vamos lá. Eu sei. Não importa o que aconteça na minha internet. Até na televisão, o primeiro site já é o X-Feeds. Eu aguento mais. Aê, porque ele está vendo muito pornô. Porque ele não está transando. Eu estava sugerindo, Renato, destocar a mulher. O que você acha, galera solteira? Eu acho que é um pouco machista, mas vale a pena. Mas o meu público é 98% homem. Estou gastando todo o meu dinheiro em botar espelho na minha casa. Porque aí a casa sempre parece que está cheia. Boa, essa é boa. É um belo entretenimento. Aí você pega espelho. Só que o problema é que você vai ter que encontrar alguém para instalar esse espelho que provavelmente vai morrer em breve. Certo, Renato? Verdade, esqueci disso. Vou ter que cancelar as compras do espelho. Não, chama véio, que já está. Ontem eu pedi comida que eu nem gostava. Era o único restaurante que estava aberto. Era o que eu não gostava. Pedi só para ver se eu conseguia ver alguém, o entregador. Aê, sensacional. É uma forma que o Renato está encontrando aí para se distrair também. O Gabriel não gostou dessa última piada não, Renato. Escondeu. Mas tudo bem, é exigente. Desculpa, Gabriel. Nem toda a plateia consegue entender nossas piadas aí. Realmente a gente não está ficando muito bem com esses momentos. A gente fica sozinho. E eu acabei de reparar que eu sou um saco. Não me aguento mais. Essa foi boa. Gabriel gostou dessa. Aplaude, Gabriel. Gabriel. Aplaude o tio Albani. Aplaude. Aplaude. Cara, ele se recusa. Não está muito... Ele está chateado aí. O Gabriel é muito maduro para a idade, né? Ele tem uma idade mental de uns três anos. E as nossas piadas estão meio para um. Né? É, é meio para um. Ele não consegue... Ele não vê graça ainda. Mas calma, a gente vai conseguir um dia. Deixa eu te falar. Você estocou comida? Estou estocando. Estou vendo ela correndo aí. Você chama comida de Uber, né? Ah, essa foi muito boa, senhoras e senhores. É para fechar no aplauso? Para fechar no aplauso, é. Essa é para fechar no aplauso aí. Renato Albani, senhoras e senhores. Muito obrigado pela sua participação, Renato. Nada. Tem ali que eu tenho que entrar no site aqui que eu conheço aqui da internet. Sensacional, senhoras e senhores. Ó, você que está assistindo a gente aqui pelo Stand Up em Casa, filma aí, joga no Stories, fala que é a coisa mais genial que você viu na vida, porque eu preciso do seu dinheiro. É sensacional, pessoal. Aê, sensacional. Obrigada. Até uma próxima. Até uma próxima. Aplausos aí. Valeu, Renato Albani. Você vai estar show aonde? Deixa aí a sua agenda. A show é aqui na minha casa mesmo, sem ninguém. Tá certo, então. Renato está no Tinder. Daqui a pouquinho a gente volta. Stand Up em Casa. Semana que vem tem mais. Valeu. Abraço. Tchau, Renato. Boa. Tchau. Obrigado. Boa, gente. Sensacional. Ó, hoje tivemos a participação de Renato Albani. Você aí, hein? Você que está assistindo, teremos aqui a presença, sabe de quem? Mundo Bita em breve. A gente vai fazer uma live com o pessoal do Mundo Bita. Vai ter também o pessoal... De Ferreiro mesmo? De Ferreiro vai estar aqui. E quem eu conseguir convencer a participar desse momento de entretenimento na minha família. Estamos em quarentena, estamos precisando do seu like e divulgação. Ajude a gente. É desespero, é alegria. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Ah, deixa eu fazer a música final. Obrigado.